Nós já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o delegado William Moraes, que é o presidente do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, Greco, no Estado do Piauí. Delegado William, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Bom, a polícia deflagrou a operação Infiltrados, que recentemente fez a prisão, que você vai ver aí nas imagens, de um grupo de pessoas acusadas de envolvimento em fraudes em concursos públicos. Quinze pessoas foram presas durante a operação, a uma investigação complexa, demorada, e que mostrou não só que essas pessoas fraudavam concursos públicos, um deles o de 2012, lá da Polícia Civil, como também utilizavam equipamentos eletrônicos para essa conversa e depois os aprovados passavam a cobrar, a trabalhar no serviço de cobrança desse serviço do grupo que fazia essa, que era, que contratava, vamos dizer assim, essa quadrilha detectada pela operação Infiltrados, com o objetivo de fraudar os concursos públicos. Não era barato o que eles pagavam, não. E agora a polícia, depois da operação, fez a investigação, os primeiros levantamentos, a fase de inquérito está em conclusão, o inquérito está em conclusão, e eles, 15 deles, foram postos em liberdade. Delegado William Moraes, essas pessoas ganharam liberdade, mas não uma liberdade total. Existem algumas medidas que eles precisam respeitar. Por que agora eles têm o direito à liberdade e que medidas são essas que eles têm que respeitar a partir de aqui? É, boa tarde. Na verdade, nós cumprimos 28 mandados de busca e apreensão e 23 mandados de prisões, sendo que uma das pessoas conseguiu evadir-se, então nós prendemos 22 pessoas. Desses 23 mandados de prisões, nós tínhamos 7 prisões preventivas e 16 prisões temporárias. Todas as 7 prisões preventivas foram mantidas, não foi nenhuma delas revogada. E das 16 mandados de prisões temporárias, o delegado Cleiton Ferreira, que é o responsável pela condução dessas investigações, solicitou que uma das prisões temporárias fosse transformada em preventiva, e assim o órgão jurisdicional, que é o Poder Judiciário, transformou em prisão preventiva. E as outras 15 prisões temporárias, o delegado Cleiton pediu medidas que não fossem prisões, algumas medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo? Por exemplo, os policiais civis que estavam presos temporariamente, eles estão impedidos de exercer atividade até decisão posterior. Essas pessoas que foram revogadas as prisões também estão impedidas de se comunicarem entre si, estão impedidas de frequentar locais que haja concurso público, realizações de provas de concurso público. Esse controle cabe a quem, o delegado? É, o que acontece? Por que o delegado Cleiton solicitou a revogação dessas prisões? Numa visão bem ampla, bem geral, a prisão temporária é uma prisão solicitada ao Poder Judiciário para que a gente possa investigar com mais tranquilidade os fatos relacionados à investigação. Então, a partir do momento que nós cumprimos as demandas de prisões, cumprimos a demanda de busca, que fizemos uma coleta ampla de provas, o delegado Cleiton entendeu, e foi também esse pensamento do Poder Judiciário, junto com o Ministério Público, que deu o parecer favorável também nesse sentido, entendeu que aquelas prisões não se faziam mais necessárias, porque os elementos de prova que até então tinham sido colhidos já estavam suficientes e não havia mais, não teria mais, vamos dizer assim, a possibilidade dessas pessoas presas atrapalhar as investigações. Foi por isso que ele solicitou a liberação, desde que cumprida algumas medidas restritivas, algumas medidas cautelares. Agora, delegado William, parte dessas pessoas que foram beneficiadas pelo concurso, que se tornaram policiais, passaram a ser cobradores da quadrilha. Eles agiram com uma certa violência, ou pelo menos com uma ameaça. O senhor não acha que isso faz com que muitas pessoas podem se sentir inseguras com eles nas forças? Sem dúvida. Foi por isso que foi pedido o afastamento do exercício da atividade profissional desses policiais que estavam presos temporariamente. Eles tiveram devolver armas, por exemplo? A corrigidoria de polícia acompanhou todas as diligências realizadas pelo Greco. Cada equipe de policiais tinha um membro da corrigidoria exatamente para poder colher, não apenas as armas, mas também a carteira funcional do policial. E é lógico, quando um policial vai fazer uma cobrança, mesmo que ele não faça uma ameaça explícita, a ameaça já está implícita, porque ele carrega na sua ação um ato do Estado e armado. Então, foi por isso que nós solicitamos ao Poder Judiciário que afastasse temporariamente esses policiais até que houvesse uma decisão final por parte da Justiça sobre a culpa ou não dessas pessoas hoje investigadas. Muitas pessoas em casa podem imaginar que essa soltura é uma demonstração de impunidade. Fizeram lá a fraude e agora estão soltos. Na verdade, eles ainda não têm sequer o indiciamento ainda, né, delegado? Na verdade, no momento que foi feito o interrogatório deles, todos eles foram indiciados. Já estão indiciados? Já estão indiciados. A questão é que a prisão temporária naquele momento se fazia necessária para que houvesse uma tranquilidade e uma facilidade maior da colheira daquelas provas. Que uma vez eles soltos poderiam atrapalhar a colheira dessas provas. E eles vão continuar respondendo e podem ser presos. Exatamente. Até nas prisões, pode que uma dessas pessoas presas pode confessar ou não, dar mais elementos de prova. Porque com essa medida de 28 mandados de busca e apreensão e com esses 23 mandados de prisões cumpridos, né, você traz ao inquérito policial um avasto elemento de provas. Dar mais diversos tipos de provas. Desde provas testemuniais, confissões a provas periciais, que objetos foram apreendidos, documentos foram apreendidos, vão ser valorizados todos esses objetos apreendidos e quando necessário também sujeito a perícias técnicas. E o desrespeito a essas medidas restritivas pode fazer com que eles voltem para a cadeia. Exatamente. Se você desrespeitasse algum deles, desrespeitasse essas medidas cautelares, o juiz pode novamente decretar a prisão. Tá certo. O delegado William Moraes, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Parabéns à polícia, ao Greco, pelo trabalho que tem feito na investigação de crimes tão específicos e tão cheio de pormenores. A polícia tem se especializado, inclusive, nas fraudes em concursos públicos, né, Greco? É, exatamente. Nós tivemos a satisfação de receber algumas ligações de colegas de outro Estado, indagando sobre determinado posicionamento, indagando sobre determinadas dúvidas, que o delegado Cleis e a doutora Regiane tiveram o prazer em orientar e esclarecer alguns questionamentos feitos pelos colegas de outras unidades da Federação. Delegado William, muito obrigado pela presença. Estamos à sua disposição. Muito obrigado.